Veja nesta edição os números parciais da Operação Verão da Paz no Pará. Novas cédulas de 10 e 20 reais já estão em circulação. A Dica de Economia com Pedro Loureiro. Entenda como a publicidade interfere na vida de quem está online. Missa e Carreata marcam homenagens ao Padroeiro dos Motoristas em Belém. Fundação Curro Velho realiza oficinas de fotografia e moda. E um passeio por um dos locais mais tradicionais do centro de Belém. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 25 de julho, já está no ar. Começamos a edição de hoje com os números da Segurança Pública no Pará. A Secretaria de Segurança Pública e a Defesa Civil, as Polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos de segurança apresentaram os números parciais da Operação de Verão no Estado. A operação teve início no dia 29 de junho e termina no final deste mês. O secretário-adjunto de Inteligência e Análise Criminal da Segup falou na coletiva que as ações de prevenção e fiscalização foram intensificadas em todas as saídas da cidade e nos principais pontos turísticos do Estado, como Mosqueiro, Marudá, Salinas, Bragança e Cametá. A coletiva serviu para que os representantes do sistema de segurança pública apresentassem um balanço parcial da Operação Verão 2012. Segundo dados da Segup, com relação ao ano passado, a violência no Estado diminuiu este ano. Dos 143 municípios do Pará, 79 deles, que destacam as principais localidades, tiveram queda na criminalidade. Nas ocorrências, uma redução de 39,22%. Olha, o aumento do efetivo policial, um trabalho de integração, isso é fundamental de todos os órgãos do sistema, as pessoas entenderem do processo, da importância de realmente estarem de forma integrada e a própria colaboração da sociedade, a sociedade entendendo que ela precisa tomar algumas previdências. De 29 de junho a 23 de julho do ano passado, Belém registrou 31 homicídios. No mesmo período deste ano, esse número caiu para 21, uma redução de 32,25%. A sociedade, como um todo, pode se sentir um pouco mais aliviada com relação à redução dos índices que estão sendo obtidos através desse trabalho constante, integrado e diuturno, realizado pelo sistema integrado de segurança pública. O Corpo de Bombeiros também trabalha para a queda de ocorrências no litoral paraense. Em todo o estado, foram 1.880 registros. Só em Salinas, 323 ocorrências. Até agora, na quarta semana, o Corpo de Bombeiros está nos balneados, guarnecido por guarda-vidas. Está dentro da normalidade, dentro daquilo que nós esperávamos. Em termos de ocorrências, nenhum óbito por afogamento. Claro que temos muitas outras ocorrências, como materiais cortantes na praia, decorrente de caco de vidros, copos. Então, tem muita ocorrência purativa. E na praia de Salinas, muitas crianças perdidas. Mas nós estamos fazendo toda a operação, a distribuição de pulseirinha, o qual isso ajuda muito a encontrar os pais dela, um êxito no final. E o Inmetro examinou 100 produtos coletados durante a operação verão. Desse número, os 68 foram reprovados. Entre eles estão manteiga, biscoito, sabão em pó, açúcar, leite condensado, arroz, feijão e sal. Todos com peso ou volume abaixo do indicado na embalagem. A multa vai para os fabricantes. Alguns produtos foram reprovados, pois estarem sem indicação do peso. Os fiscais autuaram os estabelecimentos em que esses produtos foram encontrados. As multas, em caso de irregularidade, vão de R$ 100 a R$ 1.500. Desde ontem, estão circulando em todo o país as novas cédulas de R$ 20 e R$ 10. As novas notas têm elementos de segurança mais modernos e mais fáceis de serem verificados. Cada valor tem um tamanho diferente para facilitar a identificação. Com as novas tecnologias, é possível colocar mais elementos nas cédulas, evitando, assim, falsificações. O avanço de tecnologias digitais levou o Banco Central a estudar o novo design das cédulas, a fim de incorporar esses novos elementos de falsificação nas novas cédulas, garantindo a sua segurança pelos próximos anos. As novas cédulas possuem diversos elementos de segurança de fácil identificação, semelhantes aos que aparecem nas novas notas de R$ 50 e R$ 100, como a marca d'água e o número escondido. A novidade é o número que muda de cor no canto superior direito. Ao movimentar a nota, a cor do numeral correspondente ao valor da cédula muda do azul para o verde, enquanto uma barra brilhante parece rolar sobre ele. Especificamente nas cédulas que foram lançadas ontem, as cédulas de R$ 10 e R$ 20, a gente pode notar uma cédula muito mais moderna, com novas riquezas de cores e alguns elementos de segurança que são facilmente perceptíveis pela população, tais como uma nova marca d'água mais ampla, um número escondido, um quebra-cabeça e, o mais importante, um número que muda de cor. Confira sempre os itens de segurança do seu dinheiro. Veja a marca d'água, coloque a nota contra a luz e veja a figura da arara e o número 10 ou a figura do mico leão dourado e o número 20. Sinta o alto relevo. Pelo tato, você sente relevo em algumas áreas. Experimente passar os dedos nas duas laterais da nota, por exemplo. Descubra o número que muda de cor do azul para o verde ao movimentar a nota. As novas cédulas também têm tamanhos diferenciados. A primeira família tem um tamanho único. A segunda família, todas as denominações são de tamanhos diferenciados. Nós temos dois aspectos aí. Um aspecto de acessibilidade para as pessoas de deficientes visuais, que podem comparar de variados tamanhos e saber qual é a denominação da cédula. E também um freio para os falsários, na realidade, né? Porque ao ter tamanhos diferenciados, dificulta a reprodução e facilita que as pessoas conheçam as cédulas verdadeiras. A segunda família do Real já está em circulação desde o ano passado, com o lançamento das cédulas de R$ 100 e R$ 50, que hoje representam 40% do meio circulante. Agora, o Banco Central irá disponibilizar R$ 116 milhões de novas cédulas de R$ 20 e R$ 10 que foram apresentadas esta semana. Ano que vem, em 2013, serão apresentadas as novas cédulas de R$ 5 e R$ 2, completando, então, a segunda família do Real. Mas as pessoas não precisam ter pressa para trocar as antigas notas pelas novas cédulas. Não há necessidade nenhuma de correr aos bancos para trocar as cedas. Essas cedas conviverão pacificamente, né? Até que as primeiras estejam totalmente desgastadas e sejam substituídas gradativamente. Nós esperamos, inclusive, que isso, em dois ou três anos, a gente troque todos esses meios circulantes. A passagem de ônibus em Belém terá aumento de preço. Caso o novo preço seja homologado pelo prefeito do seu Mar Costa, os usuários do transporte coletivo de Belém deverão desembolsar R$ 2,20 nas passagens dos ônibus da capital a partir de 1º de agosto. Em reunião realizada ontem na sede da Cetebel, o Conselho Municipal de Transportes decidiu o valor da tarifa, que representa um aumento de 10% em relação ao preço atual. A tarifa foi encaminhada à Prefeitura de Belém para homologação do prefeito e somente após essa decisão poderá entrar em vigor. Complementando a série de dicas para a montagem de um balanço patrimonial, pessoal e familiar, vamos ver uma ferramenta complementar chamada Demonstrativo de Resultados. Assim como o balanço, um modelo simplificado pode ser encontrado em www.pedrorloureiro.com. O Demonstrativo de Resultados é feito a partir da relação de receitas e despesas de um período. Em minha opinião, fazer o controle mensal é o ideal, mas cada um pode optar pela forma que melhor atender suas necessidades. Basta fazer duas relações. Uma com as receitas mensais que são salários, aluguéis, prolabore, etc. Todo dinheiro que entra é uma receita. A outra coluna, com as despesas. Todo dinheiro que sair deve ser registrado. No final, receita menos despesas forma um retrato. Ou está sobrando dinheiro para investir ou está faltando. Como será apresentado no modelo nesse site, incluir os percentuais de cada item facilita a tomada de decisão. Com esta tarefa concluída, é partir para a ação. Nas próximas semanas, veremos formas de aproveitar o saldo mensal e como contornar déficits. Até a semana que vem. Os professores federais de todo o país deverão fazer novas assembleias ainda nesta semana para decidir se vão aceitar a proposta de reajuste salarial feita pelo governo. A categoria está em greve há mais de dois meses e deve apresentar ao governo uma resposta na próxima semana. A greve atinge 57 das 59 universidades federais. A nova proposta apresentada ontem pelo Ministério do Planejamento aumenta o reajuste de níveis iniciais da carreira, particularmente para aqueles com título de mestre. Segundo a proposta, o reajuste mínimo será de 25% e o máximo para professores titulares com doutorado e dedicação exclusiva. O reajuste é de 40%. Acessar um site de notícias ou entrar numa rede social virou hábito de muitos brasileiros. Ao navegar, o internauta se depara com um variado leque de informações, entre elas a publicidade. Nesta reportagem, você vai ver de que maneira o incentivo ao comércio interfere na vida de quem está online. Isabelle garante que já perdeu cerca de R$ 150,00 por não ter arranjado tempo em sua agenda para consumir serviços comprados pela internet ou por ter desistido de tentar agendar o atendimento do serviço comprado porque a empresa estaria sobrecarregada depois de muitos pacotes vendidos. A pessoa que compra coletiva tem que estar preparada para tudo. Então, às vezes, você acaba levando o gato por lebre, por ser atraído por essa questão do preço mais baixo. Mas, para ela, acessar sites de compras coletivas, por exemplo, já se transformou em hábito. As redes sociais também se tornaram um canal de veiculação de anúncios publicitários que estimulam o consumo. Eu costumo comprar na internet promoções de restaurantes, promoções de estética. São essas principais coisas que eu costumo comprar, porque a gente se surpreende com a redução do preço. Nas redes sociais, eu mesma já segui muitos links de sapatos e lojas e tal, já comecei a curtir, chega a propaganda. Não necessariamente que a gente vá comprar, mas você se interessa, porque como é um universo totalmente amplo, tem coisas que você nem sabia que existia. Comprar pela internet passou a ser sinônimo de comodidade para 44% dos brasileiros, segundo pesquisa realizada este ano. Adquirir um produto mais barato e esperar chegar em casa podem ser vantagens, mas o internauta deve estar atento aos riscos de se tornar um consumidor compulsivo. Muita gente compra porque está barato. E aí, muitas vezes, na hora da decisão da compra, não leva em consideração se, de fato, aquele é um item necessário. Então, isso pode levar nas pequenas compras, nas pequenas compras acumuladas, um descontrole enorme. Você está motivado pela possibilidade de comprar alguma coisa que, fora daquele quadrado de preço, daquele esquema de preço, você não há. Você não tem condição de comprar, então é preciso refletir nesses momentos. Essa facilidade, ela geraria que tipo de padrão de comportamento? A gente tem que pensar. Índios da região afetada pela hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, mantêm como reféns dois funcionários da Norte Energia, a empresa responsável pela usina. Os trabalhadores foram detidos após a apresentação de um plano de transposição do rio que os índios rejeitaram. É o segundo protesto deles em menos de 15 dias. No mês passado, eles ocuparam um dos canteiros de obras da usina para cobrar o cumprimento de ações para reduzir e compensar impactos causados pelo empreendimento. Os dois reféns estão sendo mantidos desde segunda-feira por cerca de 50 índios Arará e Juruna, na aldeia Muratu. Às margens do Rio Xingu, funcionários da FUNAI também foram à aldeia para acompanhar a apresentação do projeto e são mantidos no local, mas afirmam que decidiram ficar por conta própria para ajudar nas negociações. Os índios decidiram manter os funcionários da Norte Energia como reféns para pressionar a empresa a apresentar mudanças no projeto. A assessoria de imprensa da Norte Energia afirmou que as negociações para a liberação dos reféns estão sendo conduzidas pela FUNAI. E o Ministério Público Federal pediu à Justiça a anulação da licença de instalação da hidrelétrica de Belo Monte no Pará. Segundo procuradores da República, as condicionantes para a prevenção e redução dos impactos socioambientais do projeto não estão sendo cumpridas. A ação cautelar foi ajuizada na Justiça Federal, em Belém, contra a Norte Energia, concessionária da obra, e contra o IBAMA para o MPF. Além das condicionantes estarem sendo descumpridas e serem insuficientes, eles são mal fiscalizados pelo IBAMA. A empresa Norte Energia, responsável pela obra, afirmou que só irá se pronunciar quando for notificada oficialmente sobre o caso. E você acompanha ainda nesta edição, Missa e Carreata marcam homenagens ao padroeiro dos motoristas em Belém. Fundação Curro Velho realiza oficinas de fotografia e moda, e um passeio por um dos locais mais tradicionais do centro de Belém. Começou hoje a convocação dos estudantes que ficaram na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A convocação será feita pelas instituições de ensino e não mais pelo Ministério da Educação. O SISU seleciona alunos para vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do desempenho no Enem. Mais de 30 mil vagas foram oferecidas em 56 instituições de ensino superior, entre federais e estaduais. Este ano, o SISU registrou cerca de 643 mil estudantes inscritos. Hoje é o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Em comemoração à data, houve uma programação especial na Igreja de Nossa Senhora de Fátima nesta manhã. Às 8 horas, foi celebrada uma missa e logo depois uma carreata pelas ruas da cidade de Belém. Marcos, a gente conversa com o Monsenhor Raimundo Possidoni da Mata, que é paroco aqui da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, de onde sai todos os anos essa carreata em honra a São Cristóvão. Monsenhor, qual é a importância dessa devoção? O que significa, qual é a mensagem da vida de São Cristóvão para a Igreja e para essa devoção aqui em Belém? Então, a devoção a São Cristóvão é bastante antiga aqui no nosso país, se o vê, evidentemente, de outras partes do mundo. E, exatamente porque a história de São Cristóvão era de transportar as pessoas, de um lado ao outro, de um rio. E, numa dessas ocasiões, ele transportou o próprio Cristo. E aí, o nome dele ficou sendo Cristóvão, aquele que transporta, aquele que carrega Cristo. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram adquirindo, digamos assim, essa característica de São Cristóvão, de transportar as pessoas até chegar ao mundo moderno, com os transportes, onde tem uma pessoa, um motorista, que dirige um veículo, transportando as pessoas. É um serviço, eu diria. Acho que a grande mensagem que nós podemos extrair da vida de São Cristóvão é do serviço prestado aos outros, assim como os motoristas de ônibus, de táxi, os motoristas profissionais, que carregam as coisas, carregam as pessoas de um lado para o outro, prestando um serviço à sociedade. E acho que a grande mensagem é que eles façam isso muito bem, com caridade, com amor, com solicitude. A devoção é celebrada há 90 anos e há 60, seu Raimundo participa da organização da festa. É um grande prazer de ver o santo proteger toda a nossa categoria. A programação é organizada pelo Sindicato dos Taxistas. Em Belém, o sindicato possui 5.427 profissionais associados. Nós buscamos no santo a fé. Então, nós amanhecemos o dia de hoje, 25, comemorado o dia de São Cristóvão, a data propícia, e também comemorado o dia do taxista. Então, nós começamos com essa missa, pedindo a São Cristóvão, a proteção a todos os condutores. Todos os condutores, não só os taxistas, e em especial os taxistas, por ser um dia hoje comemorado também o dia do taxista. Houve a missa aqui, que eles mandam celebrar todos os anos, e daqui a esta procissão vai até o sexto Senat, em Quaraci, percorrendo essas principais vias aqui de saída de Belém, e prestando essa homenagem ao seu padroeiro. E ainda falando sobre motoristas, os caminhoneiros de todo o Brasil paralisaram suas atividades hoje. Eles protestam contra as recentes mudanças regulatórias do setor. O movimento União Brasil Caminhoneiro afirmou que os trabalhadores ficarão parados até que a Agência Nacional de Transportes Terrestres respondam a sua pauta de reivindicações. Entre as reclamações do movimento, está o valor do frete praticado em todo o país e a instituição do controle da jornada de trabalho. Ela determina que todo caminhoneiro cumpra intervalo de 11 horas de descanso a cada 24 horas. Porém, os manifestantes alegam que as rodovias não possuem pontos de apoio para os caminhões pararem. Fotografia de moda e moda em papel. Esses são os títulos de duas oficinas que a Fundação Curro Velho oferta ao público no mês de agosto. Quem tem os detalhes é o repórter Ivaldo Souza. Exatamente, Marcos. As oficinas sobre moda integram o universo de 105 oficinas que o Curro Velho oferece para crianças, jovens e adultos a partir do próximo mês. Para conversar melhor sobre esse assunto, eu falo agora com a Jaque Carvalho, que é professora da oficina de moda em papel. Professora, qual é a proposta especificamente dessa oficina? Na verdade, a gente vai abordar mergulhar no mundo da arte. Nós vamos falar um pouco sobre história da arte, conserto artístico, fazer mergulhos sensoriais também, falar de tendências de moda, entendeu? E fazer com que se integre a arte e a moda para a gente criar uma história de sinergia entre as duas coisas, entendeu? Na prática, como é que acontece as aulas? Na prática, a gente vai falar muito sobre arte e moda, mas uma se apropriando da outra. Então, a gente vai rever um pouco da história da arte, moda, tendências, o que tem nas passarelas, o que não tem, o que a arte desencadeia na moda, o que cria essa sinergia entre as duas partes e que a gente vai obter um resultado artístico, na verdade. Como é que você avalia o interesse do público nesse tipo de oficina? Eu acho que o interesse do público, a moda é um atrativo, a moda já é um atrativo. Então, a gente usa a moda como suporte de expressão artística. A gente vai falar muito de arte, mas a moda, ela se apropria da arte para a gente poder ter um resultado. Então, acho que o que atrai o público é justamente isso, que a gente quer ver algo espetacular sendo criado, né? Só que a gente se apropria da arte para a gente poder ter um trabalho, um resultado legal, assim, de moda. Que tipo de material é usado nessa oficina? A gente vai usar jornal, revista, papel, craft, vários tipos de papéis. Vamos usar pinturas também, tintas, recortes, aplicações, tudo em papel. Obrigado pelas informações. Só lembrando que as inscrições começam dia 30 agora e encerram no próximo dia 10 de agosto. As aulas estão programadas para o período de 13 de agosto a 31 do mesmo mês. Maiores informações para o telefone 8895 1534. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Um lugar que reúne fatos históricos e nos remete a uma Belém antiga. A Praça do Carmo, no centro da Cidade Velha, não perdeu seus traços com o passar dos séculos. A Praça do Carmo, no centro histórico de Belém, está cercada por casarões antigos que atualmente passam por pintura. As cores dão vida aos paredões sobreviventes da história da fundação da cidade no ciclo da borracha e que serviram de cenário para muitos acontecimentos e nos lembram as vilas portuguesas. A Praça, ou Largo do Carmo, como era conhecido, é muito importante porque ele é possivelmente o segundo Largo que se constitui em Belém. Você tinha o mais antigo lá, que vai ser o Largo do Castelo, onde está hoje a Catedral, depois foi chamado por Largo da Sé, e o Largo do Carmo. Tanto que a rua, a primeira rua de Belém, que hoje é a Siqueira Mendes, se chamava, era a Rua do Norte, ou primeira rua, unia o Largo do Castelo ao Largo do Carmo. Então, ele é o segundo, digamos assim, espaço público, espaço coletivo próprio para atividades coletivas que você vai ter na história do urbanismo de Belém. As mangueiras centenárias da Praça do Carmo dão um toque a um logradouro que acompanha o desenvolvimento da cidade desde 1616, quando surgiu Belém do Pará. Para quem mora ao redor da praça, um presente especial. Para mim, é uma satisfação enorme. Eu me emociono todas as manhãs, quando abro a janela e olho esse céu azul no meio dessas mangueiras. É uma emoção. E depois, quando eu olho para a praça, que não tem ninguém sujando, ainda fico mais feliz ainda. Construída no século XVII por policiais militares do período colonial português, o Largo do Carmo, hoje com o título de praça, é considerada a mais antiga de Belém. O nome veio para homenagear a igreja Nossa Senhora do Carmo, localizada em frente ao espaço. Na Praça do Carmo, está parte das ruínas da Igreja do Rosário dos Homens Brancos. Um elo entre o passado e o presente. A gente está relacionado a episódios da cabanagem, que também aconteceram ali no cenário do Largo e também da própria Igreja do Carmo. A igreja, depois que os carmelitas saíram dali, passou a ser um depósito. Ela foi durante muitos, quase séculos, depósito de armas. Depois, com a chegada dos padres salesianos, é que ela foi recuperada, limpa e voltou às atividades. No meio da Praça do Carmo, existe um anfiteatro, um ambiente influenciado pelo luxo europeu com a simplicidade de um povo forte na fé, como as paredes da Igreja Nossa Senhora do Carmo. E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje, no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho